e meninas hoje eu quero falar com vocês sobre esse aplicativo vendas que você tá vendo aqui na telinha eu já falei eu já fiz um vídeo sobre ele e coloquei no meu canal mas já tem tempo eu acho que já tem quase um ano eu nunca fiz nada para colocar aqui no Instagram e eu vejo que tem muitas meninas que me seguem aqui então vou trazer essa de lembrei dele eu tava limpando aqui meu telefone tirando alguns aplicativos e achei ele eu nunca usei mas ele é maravilhoso eu e eu acredito que vai ajudar muito vocês com controle de venda de estoque dados dos clientes tá então você baixa esse aplicativo aqui eu acredito que ele é da conta azul e quando você baixar claro eu acho que obviamente eu já fiz o cadastro né já coloquei meu e-mail já fiz senha já cadastrei ele então o aplicativo já tá pronto aqui por isso que já abriu nele a no início aqui como você tá vendo aqui embaixo se você olhar na barrinha de baixo você vai ver início vendas vai ver um círculo azul com uma cruzinha clientes e itens tá mas aqui em cima na barrinha de cima tem um ícone ícone tá vendo que parece uma um parafusinho né eu não sei o nome desse ícone deve ter algum nome para ele mas se você clicar nele na barra de cima do lado esquerdo eu vou clicar aqui nele e vai abrir aqui aqui você pode colocar as informações do dado as informações da sua da sua empresa tipo você pode adicionar sua logotipo você pode colocar os dados da sua empresa aqui clicando dados da empresa pode colocar aqui o seu nome o endereço da empresa você pode parear o que significa parear a conta azul eu acredito que seja conta azul eu não lembro agora o nome do aplicativo já já eu olho para vocês é o nome não a empresa que é administra esse aplicativo é você pode parear um um leitor de cartão é nesse aplicativo que que é dessa empresa mesmo tá então é da da conta azul toda a conta azul é se eu clicar aqui seu tipo digamos que eu tenho leitor de cartão eu clico aqui posso parear ele aqui eu pareio e todas as vendas que eu fizer automaticamente vão ficar registradas registradas no aplicativo tá eu não sei ver as condições eu não sei quanto é a maquineta as taxas que eles cobram porque como eu moro nos Estados Unidos é algo que não é me interessa porque eu não vou usar né mas eu acho interessante interessante vocês darem uma pesquisada e ver se realmente vale a pena para vocês então tem essa tem essa essa ferramenta aqui também de parear o leitor de cartão aqui transações você vê todas as transações que você efetuou com o cartão tá com o leitor de cartão então as transações que são feitas com leitor de cartão fica aqui eu vou voltar em configurações e visão geral também vou voltar nessa página aqui da visão geral ó fica todos os meses aqui tá de julho né julho 2018 a maio de 2019 então aqui vai ficar registrado todas as vendas realizadas então as vendas que foram realizadas em abril de 2019 de março e aí eu acho que ele fica registrado um ano tá um ano e aí aqui na visão geral fica as vendas que você fizer por mês tá se eu clicar aqui embaixo na barrinha de baixo certo você olhar na tela na barra de baixo em vendas ó eu vou aqui em vendas aí aqui já fica as vendas já fica que ela já fica por mês por exemplo em junho de 2019 claro que a gente não tá em junho de 2019 né então a gente tá em maio se eu tivesse feito alguma venda já em maio essas vendas ficariam detalhadas aqui por mês tá porque ali tem todos os meses juntos o valor total né se eu vim aqui no início por exemplo em maio se eu tiver vendido 200 aí vai aparecer aqui 200 300 em março 500 em fevereiro aparece o valor total das vendas por mês aqui em vendas vai aparecer as vendas detalhadas no mês que foi feita aquelas vendas entendeu então todas as vendas vão aparecer aqui detalhadamente por cada mês se eu clicar aqui nessa setinha na barra de cima olhando na barra de cima do lado direito tem um mais se eu clicar no mais aqui eu posso realizar uma nova venda digamos que eu vou fazer uma venda que vou clicar em cliente e vou colocar o nome da minha cliente aí que eu posso colocar maria eu posso colocar o e-mail da maria o telefone da maria data de nascimento da maria cpfg se você quiser e até endereço você pode colocar como como pessoa física como pessoa jurídica né digamos que eu vou salvar aqui a maria então a maria fez uma compra hoje e aqui nos itens eu tenho dois produtos registrados digamos são dois produtos que estão no meu estoque aqui é uma simulação então ela quer comprar um boutique médio e ela quer comprar um boutique média 10 reais certo vou clico aqui se tiver mais itens é só adicionar itens aqui vai aparecer o valor total e o valor líquido caso não tenha ou se você tiver desconto você também pode colocar o valor do desconto aqui embaixo já tem a condição de pagamento você pode fazer pagamento à vista né o pagamento parcelado se eu vim aqui também embaixo aqui ó tem pagamento parcelado várias parcelas botar deixar à vista pronto aqui se eu quiser observação para o cliente eu faço uma observação eu escrevo alguma coisa e salvo então digamos que aqui é uma venda outra dica aqui gente olha bem quando vocês efetuarem a venda vocês podem enviar um comprovante por e-mail um recibo né eu vou clicar aqui na maria digamos que aqui eu tô fazendo a compra ela tá fazendo a compra né e aí eu quero enviar um comprovante de compra para ela um recibo eu não na minha tela que não dá muito para você ver mas quando você baixar o aplicativo do lado no alto da tela do celular do lado direito tem um quadradinho com uma setinha para cima você vai clicar nele e vai abrir essa opção aqui então visualizar a venda enviar por e-mail compartilhar é todas as opções é para você pode compartilhar pelo whatsapp aqui ó você já pode mandar o recibo pelo whatsapp ou por e-mail tá se eu clicar vou clicar em maria de novo e vou clicar naquela naquele quadradinho com a setinha para cima que eu falei se eu quiser visualizar esse comprovante eu venho aqui e aqui tá o comprovante gente até o nome da cliente o nome do produto a data que foi feita a venda o pagamento foi à vista e o valor certo ou isso aqui é o comprovante dela eu quero enviar por e-mail não quero enviar pelo whatsapp eu quero ganhar por e-mail eu clico aqui e escolho enviar por e-mail se eu quiser via no whatsapp eu escolho compartilhar mas eu posso enviar por e-mail então você vai digitar aqui o e-mail da maria e vai enviar para ela o comprovante ela vai receber esse comprovante aqui se você tiver colocado sua logo vai aparecer sua logo também aqui foi uma venda criada tá vendo se eu vim aqui embaixo na barrinha de baixo da tela e clico no círculo azul e no botão mais aqui vão ter todas as opções né de venda aqui também eu posso fazer uma nova venda também nessa opção aqui eu posso adicionar um cliente certo e eu posso também colocar itens no meu estoque que eu posso essa parte aqui novo item é o são os itens que você quer adicionar em estoque então você pode colocar aqui ó botique pequeno eu vou botar assim bt book é colocar assim pequeno o valor eu vou colocar 10 só para gente é só para gente opção é só 10 aí você coloca produto porque você não tá vendendo um serviço né tá vendendo um produto e você vai colocar a quantidade você tem estoque aqui digamos que eu tenho 10 dele eu vou deixar salvo pronto aí aqui já eu já tenho três produtos em estoque e as quantidades já é todas as quantidades já definidas aqui tá por exemplo esse aqui ó o botique médio a maria comprou lembra eu tinha 10 agora tem 9 então ele vai diminuindo também conforme você vai fazendo venda é uma ótima para você acompanhar o seu estoque saber quantos itens você tem só clicar na barrinha de mais do lado na tela aqui de cima do lado direito pronto então aqui se você quiser vir direto aí aqui você pode efetuar uma venda como eu já ensinei aqui você pode adicionar um cliente e aqui embaixo item você adiciona o item cliente se você vem aqui na barrinha de baixo novamente olhando tem clientes opção cliente eu tenho cliente maria aqui se eu quiser adicionar também aqui também nessa opção me dá a possibilidade de adicionar então em cada opção você pode praticamente fazer as mesmas coisas entendeu é super fácil tem vários lugares para fazer as mesmas coisas então se eu quiser adicionar outro cliente eu clico aqui e vou adicionar outro cliente então aqui onde tá cliente eu posso adicionar cliente aqui no círculo no círculo eu também posso adicionar cliente né só escolher cliente vendas eu também posso adicionar cliente porque quando eu feito efetuar venda ele vai pedir também para colocar os dados deles da cliente né do mesmo jeito então aqui são três meios e você fazer a mesma coisa se eu clicar aqui e olhando de novo para a barrinha de baixo né a quinta opção do lado direito tem o itens é aqui onde vai estar todo o seu estoque então aqui tá todo o meu estoque né caso eu queira adicionar mais aqui também nessa nessa opção eu também posso clicar aqui na setinha de mais e adicionar mais né mas itens é o meu estoque a quantidade valor tudo então basicamente é isso então você vai ter todo o seu estoque todas as vendas detalhadas por mês certo e todas as vendas é que você fez aqui se eu clicar em vendas aqui vai estar detalhada para quem eu vendi o valor e e aqui vai estar o mês também vai ter vai ser por exemplo se eu voltar aqui vai estar detalhada mês e mês e mês né por um ano se eu clicar aqui eu posso acompanhar mês por mês mês por mês né então no mês de maio eu vendi para maria se eu tivesse vendido para mais quinze pessoas elas estariam aqui detalhadas e com os valores também especificado de cada venda basicamente o aplicativo é isso ele é super interativo super fácil para para usar vale super a pena para você manter o controle das suas vendas do estoque também cadastro de clientes essa é a minha dica de hoje espero que vocês tenham gostado